Quem diz que só na festa do casamento que se tem história para contar? Lecha não precisou esperar seu casamento, pois antes mesmo na festa do seu noivado com Ricardo Viana, já está dando o que falar. Primeiro fãs notaram a ausência da cantora Anitta e logo Anitta fez um comentário, dando a entender que não foi convidada, aumentando mais ainda as especulações. Para quem não sabe, parece que as duas são bem próximas. Lecha então resolveu explicar o porquê de não ter convidado Anitta, ressaltou que errou mesmo sabendo que Anitta não compareceria no evento. Que o motivo de não ter convidado é por conta que sabe que Anitta é bem tarefada e não iria estar presente no dia. Lecha também contou que organizou o evento em cima de hora e como prova de que seu noivado foi correria, ela expôs uma mensagem que mandou para o próprio pai, onde convida ele um dia antes da festa do noivado. Anitta parece ter levado na brincadeira. Já as pessoas nos comentários ficaram bem abismadas com Lecha convidar o próprio pai em cima de hora. Chegaram a dizer que o convite foi por educação e que se fosse elas, elas não iriam. Se no noivado já se tem assunto, imagina no dia do casamento. Será que Anitta vai comparecer no casamento de Lecha? Ou a desculpa será a mesma que a Lecha deu quando não a convidou para o noivado? Se as pessoas não estavam, dê olho nas duas antes. Agora pode ter certeza que está. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho